Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso 24 Horas! Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir, o quê? E que isso, hein? 24 Horas! Oi gente, tô muito animada com esse 24 Horas porque estamos no 24 Horas do Circo do Tiru! Cara, como eu tava a fim de vir conhecer o Circo do Tiru, cara! Não, que lindo, eu tô apaixonada com esse lugar, gente, eu tô apaixonada com esse lugar! A gente tá aqui no Circo do Tirulipa, que é o Abra Cadabra! Ele vai vir aqui daqui a pouco, ele vai explicar o porquê do nome e como começou aí a história do circo, Mas, gente, eu tava muito afim de vir aqui, cara, desde que começou eu tava vendo, vindo todo mundo, o Safadão veio, a Simone veio, o Lucas Guimarães veio e falaram Camila, você tem que ir, tá incrível a apresentação! Tô aqui então pra fazer 24 Horas! Nosso mágico aqui, ó, veio pra cidade, a maletinha, gente! Quem assiste 24 Horas sabe que o Bruno é um mágico e tanto! Hoje ele vai apresentar, e eu falei que ele vai apresentar pro Tiru, então eu tô até com medo do Tiru roubar ele de mim, porque esse aqui... Vamos ver se o Tiru contrata... Imagina, gente, o Bruno vai com o Circo do Tiru, começa a rodar o Brasil, o mundo todo! Meu Deus, não, o Tiru não pode levar o Bruno de mim! Lucas, Jean, Bruno, Carol e PH! O Bruno falou o seguinte hoje também, né? Nós vamos estar aqui no 24 Horas! Ele falou que vai fazer o Jean desaparecer! Por favor, só te peço isso, por favor! Ó, gente, são 9h46, domingo, 18 de junho, então vamos começar o nosso 24 Horas, já deixa o like! Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! Se perdeu, passa a maratona, Camila Loures, temos vídeo todos os dias! Sábado e domingo! X, toda, terça e sexta! Hoje é domingo, hoje tem duas sessões, se eu não me engano, uma 3 da tarde e uma 5 e meia, se eu não me engano! Então... Já fica aí a dica, né? A gente vai ter que, agora de manhã, treinar muito pra de tarde nós apresentarmos, hein? Tô brincando! Mas, ó, gente, já fica a dica pra vocês virem conhecer também o Circo do Tiru, tá? Se estiver em São Paulo, vem pra cá, porque, juro, é um espetáculo, né? Vem pra São Paulo pra vir pra cá! É, vem pra São Paulo pra vir pra cá! Nem entrou lá ainda, a gente só viu! Nem entramos, eu tô todo apaixonado aqui! Enfim, então vamos conhecer juntos! Cara, eu não sabia que em circo também tinha parque, não? Chocada! Olha ali, olha, aquilo ali, aquele ali é aquela barca! Mas o Tiro tá escrito ali, ó, um circo como você nunca viu! Verdade! Aí, ó, Tiro Lipa, um circo como você nunca viu! Gente, muito chique isso aqui, cara! É, vem! Vou me sentir, sabe na onde? Madagascar! Olha! Gente, olha isso aqui, cara, que lindo! Tudo colorido, tudo... Ai, muito lindo! Enfim, ó, é andando aqui, tem a bilheteria, que no caso agora está fechada, né? Você viu? O quê? Você viu a comida do Jean ali? Olha! É, o cavalão, vou te mostrar o que tá! Olha, gente! Ele tá abusando! Gente, acordou de manhã já estressado! É, aqui tem dessa tenda, é como se fosse uma praça de alimentação, talvez? Porque olha isso daqui, salgados, churros, olha que gracinha! Aqui, ó, banheiro masculino e feminino, aí tem esse... Ai, que lindo esse carrocel! Aqui é esse carrocel! Uma... 360! Uma foto, né, daqueles negócios? Nossa, gente, que lindinho! Que isso? É isso que eu falei! Eu acho que eu vou fazer um vídeo pro TikTok comendo tudo que tem em um circo! Porque, nossa, eu quero muito comer! Você me ajuda, viu? Ajuda, ajuda! Aí, galera, sobe aqui e lá dentro é o espetáculo! Lá dentro a gente já vai conhecer, já, já! Vamos tomar café primeiro, né? Porque saco vazio não para em pé! Nosso café da manhã hoje, ele tá mais... Mais chuto! Industrial, né? Ele tá mais... Enxuto é o quê? É papo! Então, gente, tá mais assim! De trazer, né? Caramba, olha que legal! Será que o Tiro vende as blusas? Abestado! Olha aqui! Adorei! Meu cérebro! O pai do Tiro é um palhaço, né? É, o Tiririca! A que agora... Agora que ele... Não, não! Ah, mas é porque muita gente que assiste o Karol nem conhece, ué! Porque é isso, Carol! Porque o Tiro era muito novo! Todo mundo... Ah, tá! É, entendi, entendi, entendi! É, entendi, entendi o que ela tá falando! Mas a Carol, tipo, falou, tipo, assim... O Tiro, 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 o Tiro... Eu vou pedir pro Tiro limpo, tá? Ai, eu já vi! Ai, sim, 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 sim! Fiquem aí, gente! Que já já o Tiro tá aqui, tá? Nu! Cheiro direito de começar! Agora vamos... Muito bom! Nu! Olha! Prova sim! Seco! Prova seco! Pra ficar perfeito, o que que precisa, amor? Eitinho! Ó, agora a gente vai entrar lá, então, na tenda. Vamos conhecer tanta... Tá! Olha, já tem gente treinando! Olha, caramba! Gente, foi muito espetáculo! Você abriu a cortina e a pessoa... Parece que foi combinado! Aqui é onde acontece o espetáculo, né? O show. O pessoal senta... O quê? Ela tava de cabeça pra baixo quando a gente abriu, ué? Tava, já? Tava! Ela chegava no pé. O quê? Só não faço aquilo porque ela... Porque eu não tenho aquela meia ali. Ah, é só por isso, né? Gente, eles estão treinando. Já a gente vai pedir pra eles ajudarem a gente... E ensinar a gente, né? É. Eu quero aprender. Eu quero ver o que eu sou boa. O que eu faria no circo. Eu quero ver. Vamos conhecer toda a área do circo. Tudo que a gente tem aqui. E depois a gente vem pros treinamentos do circo. Então, vamos conhecer aqui, ó. Pronta! Aquelas! Ó, galera. Aqui fora aqui... Estrelas que eu acho que seja da galera que mora aqui, né? De dormir. Cadê o cachorrinho? Cadê o cachorrinho? Oi, nenenzinho! Que lindo! Ah, não! Ah, não! Esse é o Maurício, gente. Ele vai apresentar pra gente aqui. Esses treinamentos são do pessoal que mora... Essa aqui é a moradia do pessoal que trabalha e mora também no circo. Começando desde lá. Lá é o ônibus sul que mora no seu. Aham. A Karine e o Vento, que é o nosso filho. Aham. Ali é a carreta de escritório. Essa carreta aqui é a carreta do Fred, que é o sócio que tirou no circo. Essa carreta... Ela era do Orlando Orfei, de um dos caras mais famosos de circo, assim. Que top! Aquela branca ali, né? É. Que legal, ela tem tipo uma varandinha, olha. Ela é de 1960 e alguma coisa. Caraca! Tá tudo reformado, por exemplo, a língua. Que legal! Fechou! Quer que você, daqui a pouco, um artista ensinar pra gente alguma coisa? A gente quer ver o que a gente é bom, na verdade, sabe? Porque, assim, eu não sei. Ele olhando pra gente, ele olhando pra gente, falou assim, vocês não vão ser bons em nada. Esse ônibus aqui? É, esse aqui é o ônibus onde fica o tiro com a família quando ele vem. Esse ônibus aqui, esse trailer aqui também, é dos meninos que trabalham com ele. E depois pra trás lá, tem a parte da cozinha, os banheiros, tudo mais. Gente, é muita distribuição, cara. Tem o circo do palhaço, o circo... Olha aqui a área de convivência e tal. Atrás do circo, tá vendo? Do backstage, essa aqui é a carreta camarim do TIRU. Aham, carreta camarim. Ali é a carreta camarim das bailarinas. Do lado tem a dos bailarinos. E depois tem a entrada por lá, que dá pra mostrar pra vocês direitinho como é que... Gente, é toda uma estrutura enorme. Toda a estrutura, né? Vamos conhecer agora o camarim do TIRU, gente. Ai, ai, ai. Que lindo! Gente, olha isso aqui. Que coisa rica, né? Olha. Olha isso aqui. Gente, achei chiquérrimo, viu? Olha. Nossa, e é cheiroso, né? Olha que lindo. Mão, muito bonito. Olha, gente. Eu gostei desse aí. Esse é da hora, hein? Olha aqui. Olha isso aí. Olha o brulho, gente. Adorei. Achei que ficou legal, velho. Achei que ficou bom. Ficou a sua cara. Ficou a sua cara. Mano, olha. Muito legal. Olha o do Gê. Olha aí, ó. Gostei, hein? Achei chique. Ele usa todos os looks que tem aqui? É, isso eu tô comentando. Esses aqui são os que mais dos anos. Aham. Ah, entendi. Do TIRU LIP, da abertura do show, do box. Esses sapatos aqui também morre nos anos. Sim. Tem que ficar, mas assim, fica pra algum personagem que a gente vai fazer aí. Aham. Entendi. Muito legal, cara. Muito legal, gente. Aham. A Lala e a Lulu. Elas vêm, né? Elas vêm, né? Sim. Ah, elas devem vir hoje. Elas começaram ontem, depois da... Da... Do negócio dessa aula. Aham. Eu tive que fazer a operação de emergência. Gente, muito legal. Olha, ele de Xuxa. Não, muito top, cara. Muito legal as coisas, né? E a Karen vai lançar o Michael Jackson hoje pra plateia? Hoje você tem que fazer o Michael Jackson. Pra plateia, exatamente. Hoje você tem que fazer o Michael. Tem roupa do Michael Jackson aí? É. Aqui, gente, as filhas do TIRU aqui, ó. Elas vão vir hoje. Essa daqui é a roupa do TIRU aqui, né? O pai dele. Muito legal, cara. Ó, tem os óculos, cabelos, perucas. Muito legal, cara. Muito legal, viu? Esse aqui, gente, é o Globo... É o Globo... Como é que fala? O Globo é a morte que fala, né? Que é o povo anda de moto lá dentro. E eu falei que o JJ, que é nosso motoqueiro, ele tem que ir lá testar isso. Eu vou tentar, olha. Eu vou tentar, olha. É mesmo, tem um povo que tem um... Hoje é mais congiante, Regina. Não, é lógico. Comigo, comigo. Aí não, aí não. Jay, você vai na pilota, então? Vai tentar? Nossa, abençoou. Você vai dar uma aula na garupa. Eu posso, eu tô fazendo aula de autoescola. Não, eu tô fazendo aula ainda. Não tem carteira ainda. Não tem aula, não. A aula sempre fica na aula, então. Coloca uma ali dentro, daí apaga todas as luzes, fica girando só a moto com o ledzinho, assim, na passagem. Que vaca! Não tem problema. A galera quer ver. Fica aí, galera. Galera, tá todo alto. Pessoal, tá todo mundo querendo que você vai. É verdade. Não arrega. Você vai. O seu público te espera. Não decepciona. Olha essa, olha a boa ideia. Você senta aqui. Agora que ela termina aqui. Exatamente. Rota 103 rodas e a roda de cima tem rodas de baixo. Eita. Aqui é o camarim das meninas, ó. Ai, que legal. É. Ó, aí tem o nome dela. Lavina, Letícia, Mirella, ó. Aí tem, tá vendo? De todos de acordo com a roupa. Qual que você quer? Carol! Você é camerela? Sai da frente! É meu! Não, Carol. Você é Letícia. Mas aqui, eu sinto Carol. Não me julga. Ó, gente, aí tem as roupas todas pra combinar. Eu acho que quando... Olha aí, ó, Bruno. A bolinha, ó. Faz aí sua mágica já. Não, guarda pra mostrar pro Tiro. Guarda pra mostrar pro Tiro seus dotes magicais. Olha. Olha. Isso é de nariz, né? É o quê? Ah, é? Ah, que bonitinho! Deixa o que mostra. Deixa o que mostra os dois. Deixa o que mostra os dois. Tô zoando, meu amor. Bruno queria, você viu, né? Que coisona. Que coisona, velho. Por que que é assim, cara? Meu cabelo tá alto. Tira, tira. Gente! Ai, que lindo! Olha, gente, o carro. Ah, eu quero não jogar a morte com esse aqui. Ah, você não vai conseguir virar, não. Você ficou bom. Dá pra dar rolêzinho. Dá pra dar rolêzinho, não dá pra dar rolêzinho. Ah, esquece. Imagina, ela chega na boatezinha assim. Como é que chega na gata, vai, então. Oi, gatinho. Só vou manobrar aqui. Qual que é um date com você no carro, vai? Vai, gente. Como é que é um date? Primeiro a mãozinha na perna, né? Júlia, que eu adorava a perna. Mas, assim, você já espreguiça. E aí, se larga a mão do volante? Meu Deus do céu. Aí depois, aí depois. Olha, eita! Aí fugiu, deixa eu ir. Aí já era, cai dentro do carro mesmo. O que é isso, Jean? Oi, Jean. Não, não, não. Olha que legal o LED delas, gente. Mano, muito legal. Muito legal, muito legal. Você pode testar, pode testar também. Agora, Maurício, vai mostrar pra gente nossos aposentos, né? Onde a gente vai ficar. Porque é o ônibus do Tiru, mas hoje vai ser nosso. Porque, assim, eu falei com o Tiru. Eu falei, Tiru, a gente leva a barraca. Não tem problema. Ele, amiga, tá cortando um frio que você não tem como ficar na barraca não, minha filha. Falei, então tá bom. Então vamos entrar aqui, ó, nos nossos aconchegos. Olha que bonitinho, família. Ele é feliz. Eita, acho que tá aqui, não. É aqui, gente, ó. Ah, tá. Entramos. Ó, uma TVzona aqui. Ar-condicionado, senhor. Caixinha de som. Aquilo dá o sofazinho aqui pra você assistir a TV. Nossa, tão chique, viu? Não, legal demais, velho, ó. Tiru, limpa, circo, show. Aí aqui tem a cozinha. Tem gente que mora nesse trailer, né? É verdade, sim. A gente já fez um 24 horas em um trailer, né, Felipe? Foi muito legal. Se quiser, a gente faz de novo. A gente ficou parado mesmo. Não. Aqui, ó, a cozinha, então. Olha, gente, que chique, mano. Muito chique demais. Você tá doido. Dá pra morar de banho. Tem até isso aqui, ó, pro cheiro não ficar. É, sugador. É, sugador. Olha aqui, tem micro... Micro-ondas. Gente, achei, ó. Prato, garfo. Olha isso aqui, gente. Completo. Tá doido. Geladeira. Hã? Esse lado aí tem o que? Olha! Ainda tem as tecidas! Tiru chegando e a gente tem nada pra ele. Aí aqui, ó, banheiro. Não, aqui é cama. Ah, cama da Lala. Gente, é dispensa. Tem dispensa, pô. Não, Jean. Tem todinho. Gente, tem a cama, ó, da Lulu, da Lala. Eu adorei, tá? Ih, tem mais coisa. Meu Deus, isso aqui é muito grande. Um quarto. Gente, tem frigobar. Eu vou dormir aqui com a Camila. Caramba. E aqui tem luz não, né? Caramba, caramba, caramba. Ah, tem recadinho, gente. Mentira. Oi, Camis e Família Loures. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Eu sou filha do Tiru. E eu adoro muito vocês. Eu te adoro muito, tia. Ai, meu Deus. Te assisto demais. Te assisto demais. Beijo. Amo vocês, Família Loures. Meu nome é Lailalá. Oi, gente, eu sei que é Lailalá. O Tiru sempre fala que ela assiste muita gente. Eu amei, ó. Ela deixou... Sejam muito bem-vindos ao Circo do Tiru. Que fofa, véi. Não, amei muito. Amei muito. Deixou aqui, ó. A cama, o quarto aqui pra gente. O Luca tá combinando com a cama, olha. O Luca tá combinando com a cama. Tá. Tem um banheiro, não? Não, ainda não vi não. Aqui tem ar-condicionado também no quarto. Tem TV também no quarto. Nossa, gente, tá em chocolate. Tem um copre. Vamos tentar abrir? O banheiro, banheiro aqui, ó. Pode abrir. Ó, que isso? Cheiro, véi. Cheiro. Você bateu na porta do banheiro, cara. E aqui, ó, de fora do ônibus, tem a varandinha aqui, ó. Gente, eu achei muito legal. Eu achei, assim, eu... Eu acho que eu vou comprar aqui. Eu moro fácil aqui, viu? Tá, né? Muito chique. Você quer um monte, mas você já tem em casa, carro junto. É. Muito fácil. Muito bom, muito bom. A gente veio aqui pra frente, que agora nós vamos a nossa competição de piada. O Jean queria ir no circo. Aí, ele virou pra mãe dele e falou assim, mãe, me leva no circo. Aí, a mãe dele virou pra ele e falou assim, não vou te levar não, Jean. Se o povo quiser te ver, é esse que vem aqui em casa. Você é um palhaço, entendeu? É. Foi boa, foi boa. Né? Parabéns. Pode ser também que você seja palhaço ou pode ser... Porque você é um animal. O que o tubarão disse quando comeu o peixe palhaço? Que gosto engraçado. Não. O quê? Que gostinho engraçado. Nada, tubarão não fala. É, tubarão não fala. Nunca vi tubarão falar. Você quer que não fale a língua dele, né? Ah, você já viu o Cílio procurando o demo, ele fala. E o que uma impressora disse pra outra? Impressão minha? Não. Essa impressora é sua? Qual que é? Essa folha é sua? O quê? O quê? O que a impressora fala? Essa folha é sua, a impressora. Ela sabe de tudo. É porque você fica esperando. Dá tempo, ó. Pergunta pra outra, vai. O que a mosca diz pra as vezes? Ah, vai a merda. Vai a merda. Vai. Você, amor. O que um álcool diz pro outro? Ah. Álcool? Álcool? Ah. Eta nóis. Tem ál... Eta nóis? Ah, eta nóis. Não é um álcool. Inteligente. Não é mais... Já tá pensando ainda. Tá, então a minha é o seguinte. Tinha um bife brigando com o filé. Aí chegou outro bife pra ajudar. Sabe por quê? Ah. Que ela era contra o filé. Muito boa, gostei, gostei, gostei. Foram todas muito ruins, eu não sei, tipo, de verdade, assim, de verdade mesmo. Eu não sei, a votação é qual foi a menos pior, né? E aí a da Carol ganhou. Que envolve zoar o Jean e quando zoar o Jean, ganha. Parece que o PH quer fazer uma, vou ver. Vamos lá, vamos fazer uma. O que o Vidente foi fazer na Europa? Eita. Essa Carol não sabe. Essa eu não sei. Não sei. Eu sei. Foi ver dentes. Foi aprender alemão. Alemão! Alemão! Muito bom, muito bom, muito bom. Novidade, novidade. Muito bom. Não é das melhores, mas... Gente, a gente tá esperando o pessoal chamar a gente ali pro treinamento. Nós vamos ter uma aula especial. Quando a gente tá esperando, gente, a gente vai fazer a nossa competição de dança! Eita! Ó, é verdade, rolou um troca-troca aqui de camisas, hein? Vamos fazer a nossa competição de dança, então. Chamaram a gente, gente, pros ensaios. Ai, meu Deus! Então a competição de dança vai ficar pra mais tarde, tá? Fica aí, segura, que vai ser chique também. Mas vamos lá agora ver como será os treinamentos. Eu tô mostrando conteúdo pra competição de dança, tá? Eu tava vendo ali. Tá ficando bom, não tá? A galera tá entregando, tá? Tá ficando bom. A dupla aqui, ó. Vocês vão... Vocês vão... Vocês vão pegar a dupla aqui, ó. Tô entregando horrores. Eu entrego conteúdo, eu entrego, eu entrego. Diga, o que que foi? Joga no peito do pai que ele entrega conteúdo. Eu acho que sabe o que eu vou virar? Vamos dar uma bio do meu Instagram pra... Claro, claro. Tcharam! Que lindo! Olha! Gente, esse é o papito. Oiê! Tudo bem? Você que vai dar as aulas pra gente aqui? É, com certeza. Eita, vamos ver quem que vai ser melhor aí alguma coisa, hein? Ai, Jesus. Não me faz passar vergonha, galera. O que que a gente começa? Vamos dar um papo primeiro. Tá. De onde você é? Eu sou cubano. Ah! Você vai dar pra minha careca aqui. Gente, ele tá perguntando quem é bom de algumas coisas, né? Quem é bom de ritmo, quem é bom de altura, quem é bom de matemática. Engraçado, ninguém aqui é bom em nada. Tá complicado, né? Tá complicado, tá complicado. No circo, eu acho que você seria a dona do circo. A gente vai começar pelo Malabares, gente. Então, ó, ele entregou a bolinha pra cada um aqui. Bolinha, faz essa aqui. Daqui pra aqui. Ó. Ó. Fica dois com a mão na direita. Aí você vai fazer assim. Um, dois. E fechar aqui. Tá. Um, dois. Tá, um, dois. Fechar aqui. Definitivamente eu não consigo, cara. É, natural aqui. Ó, um, dois e a segunda. É que é feguiça. Naturalmente, a primeira que cai, ela vai cair na palma da mão e tu tem que apresentar pra trás. Ah, eu fiz o contrário. E a segunda pega nas dedos. Eu não consigo, eu não tenho coordenação pra isso. Eu vou deixar pra eles. Olha como é que eu tô boa. Olha, gente. O Bruno, ele tem hiper foco, eu acho. Olha como é que eu sou boa. Nossa, Carol. Tô vendo, tô vendo. Você tá tão rápido. Você não tá conseguindo ver. Ele vai fazer com cinco bolinhas? Caraca. Caraca. Chocada. Ele tá ensinando a numerologia do Marabares, que é, enfim, pra conjugar as bolinhas. Agora ele tá... Eu vou fazer ela girar. Não importa. Agora ele tá falando da diferença da bolinha pro... Pra aquele negócio ali, gente. Chama claves. Claves? Claves. Aham. Então, as claves, elas se contam o giro. Então, aí complica mais. Porque aqui ela tem morta, tem um giro, tem meio giro, e tem dois giros, e tem triplo giro. Nossa. Entendeu? Então, a gente vai pensar com simples. Foi simples. Um giro. É o mesmo três, só que aqui tem que dominar giro. Aham. Pra ser mais complexo, vamos com duplo. Ah, que eu sou malabarista e quero ir mais rápido. Vou com triplo. Entendeu? Caraca. Isso aí? Nu. Então, essa é a diferença. Ela distribuindo. A gente não vai conseguir sair do lugar. Ai! Nem mexeu. Caraca! Caraca! A cara desvirada. Você vai ficar aqui assim, ó. Não. Não. Eu tô sentindo o ventinho, gente. Eu senti o ventinho. Caraca! Gente, a Brenda vai fazer o tecido aqui, ó. Que é... Gente, eu não sei. Eu não consigo nem... Eu não vou nem tentar. Essa aí eu não vou nem tentar. Deixa eu falar pra ele gravar. Quem vai tentar, hein? Não, não. Não, não. Não, Bruno. Olha, segura a Lina. Vai lá, Lina. Eita. Eita. O que é que sai do Bruno? Não, não. Eita. Não, pera aí. É que o Branesa. Pisa aqui. Pisa aqui. Pisa o tecido. Pisa o tecido. E sobe os braços. Sobe mais braços. Isso. Agora sobe o joelho. Menhuma coisa. Vamos. Aí, ó. Gente, eu falei que ele ia conseguir. Olha lá. Desceu. Desceu. Menhuma coisa. Vai descendo. Escorregando no peito. Devagar, devagar. Devagar. Que vai ser mais. Que vai ser mais. Que vai ser mais. Que vai ser mais. No Bruno. Ele está. Olha. Braço, joelho. Você tem que ter um abdome do caramba, Braí. Agora vamos descer. Vamos descer. Devagar, se escorrer aqui. Devagar, se escorrer aqui. Devagar, se escorrer aqui. Devagar, se escorrer aqui. Olha aí. Passe um bracinho pra fora, assim. Passe um bracinho pra fora. Um só. Um só. Desce. 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 Isso. Aí. Parabéns a todos os artistas do mundo aí de circo, porque eu vou te dizer, viu? Nu, não é fácil, não é fácil. Parabéns, gente, parabéns. Carol e Bruno, gente, vazou. Chocada! Gente, olha isso aqui, olha isso aqui, eles estão em cima do trem. Nossa! Olha aquilo ali. Chocada. Oh, meu Deus. Olha ali. Meu Deus do céu. Meu Deus, parabéns. Que foi, Bruno? O pai ficou olhando pra menina o tempo inteiro, velho. Vou ficar olhando pro cara, tem que olhar pro cara. Não, mano, mas é que você tem que deixar ela pra mim. Ah, que deixa ela? Sim, é maravilhosa, mano. Então, vou deixar pra você. Vocês nem sabem se elas são solteiras. Eu acho que eles ali se pegam todos ali. Eu também acho. Eu tive essa impressão. Carne nova, entendeu? A gente é carne nova. Pende o seu cara aqui. Eles estão querendo pegar... Por que ele não perguntou? Vocês são solteiros? Você é bobo? Você é bobo? Mas o que você perguntou, então? Eles estão querendo pegar as duas? Não. Eu quei uma noirinha. Não, eu acho que... Que namora com um cara. Eu também, eu vi ele fazendo carinho nela, né? Eu vi, eu vi, eu vi. E partiu o almoçar. Nossa, tava na fome. Gente, comi, comi, comi. Agora eu vou deitar na cama da Lala. Não, a cama da Lala tá cheia de trem. Eu vou deitar aqui, então. Eita! Chamaram pro Globo da Morte. Vamos lá, vamos lá. O outro já tava com a vontade que eu já tinha tirado a roupa. Caraca! Caraca! Vamos entrar lá dentro, deixa eu ver. Eita! Gente, pensa alguém ficar aqui no meio e as motos... É um truque, tá, gente? É um truque do circo. Chamar alguém da plateia e a pessoa fica aqui na frente, aqui no meio. E as motos passando aqui. Não, nem a pau, cara. Nem a pau. Gente, você viria? Você viria? Muito, Deus... Então eu vou falar. Eu vou falar com eles. Eu quero muito. Que você vir. Eu não quero não. Mas não tem espaço pra motos andar aqui. Então, velho. Olha isso aqui, porque já é... Não tem um reto, né? É, não tem um reto. É tudo ro... É... Caraca! Você vai, você vai! Olha! Caraca! 3,5 centímetros, mano! Arrastou! Você vai? Sério? Então vai, Caron! 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 Gente, ele vai com a mão no cabelo dela! Gente, passa ali o wi-fi. Caron! 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 Eu vi! Ele passou por o seu cabelo! Como é que foi? Muito legal! É muito legal! É muito emocionante! Ah! Ah! Como é que foi, Jay, a experiência? Ah, velho, foi aterrorizante, mas foi legal Ô, mas com moto você não conseguia não, você viu? Não, impossível Como que tem que ter muito equilíbrio Porque não tem uma reta Fica assim o tempo todo, ó E pensa, gente, eu acho que na hora do espetáculo eles vão colocar mais Conseguem colocar até sete motos ali dentro Que loucura Ele chegou, gente, o homem, o homem Amigo, desde as nove e meia da manhã nós estamos aqui E nós vamos ficar até amanhã, nove e meia Amigo, obrigada por deixar a gente gravar aqui, viu? Fique à vontade, a casa é de vocês Mas vocês vão ficar duas horas só, né? Nada, menino, só até amanhã, nove e meia da manhã Só 24 horas Por que eles vão fazer isso? Cadê? Cadê a Lala? Tá chegando, a Lala, tá chegando Gente, olha lá, o filho dele assiste a gente aqui O cerco, 24 horas, nunca ninguém gozou 24 horas no cerco O cerco tem tudo, sabe o que acontece de tudo aqui dentro, né? O que é um Big Brother isso aqui? Pois é, então, os meninos ali estão querendo saber Acho que é a Brenda, se ela namora, a que sobe no pano Jatão de olho nas baladas Tá, 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 isso é safado, Tiru Isso é só doada Isso é só safado, Tiru Já quer coisar com a vestida Ela tá solteira Agora vai de vocês dois a luta aí De vocês dois tentar conquistá-la, hein? Pode deixar com o pai Tiru, conta um pouco pra gente Eu falei pro povo aqui que você ia contar a história do abracadabra Por que esse nome? Enfim, e também a piada A piada famosa do seu pai Que é a da laranja É porque ele vinha no ônibus aí Esse menino hoje em dia Aliás, os meninos estão muito coisados hoje em dia E o meninozinho no sol quente, rapaz Gritando Ó as laranjas, ó as laranjas, ó as laranjas O menino no sol o dia todinho Ó as laranjas, ó as laranjas Aí meu pai tava no ônibus, botou a cabeça pra fora Ele disse É meu filho, é doce Ele disse Não, é laranja Se fosse doce, eu tava... Aí a bacia tava meio coberta, assim Aí ele olhou e disse É meu filho, deixa eu ver Se fosse pra ver, ele tava coberta não A história do abacadabra é o seguinte Ó, deixa eu contar pra vocês Abacadabra, aqui o nome do espetáculo Eu, aí eu conto a minha história no circo Que direitinho foi o que aconteceu A minha mãe, por que que eu nasci? Como eu nasci? Como eu vi o mundo? De onde viemos? Como nascemos? Estava dentro ainda da barriga da mamãe Não sonhava em nascer Mamãe foi assistir O circo que chegou na cidade dela Lá em Pentecoste O circo chegou na cidade O interior do Ceará Mamãe foi assistir Mamãe assistiu no espetáculo Mamãe se apaixonou pelo palhaço Meu pai Olha menino Mas tá Com o sapato tão grandão e tal E aí ela se encantou pelo palhaço E aí ela disse Eu quero conhecer ele sem ar E aí quando o palhaço sai Da palhaçada que ele vai lá pra trás Minha mãe corre lá pra trás Pra saber quem é ele Sem, né? Só que o pai já tinha trocado de roupa Aí tinha um homem encostado No ferro Aí ela falou assim Quem diabo é essa coisa feia que tá lendo pra mim Com quatro dentes na frente aqui só Era papai Aí mamãe disse Eu quero ver o tiririca Ele disse Sou eu, gata Aí a mãe disse Não, eu gosto de você mais daquele jeito Aí ele disse Põe, vem a noite Tem mais tarde aqui Que a barraca do circo vai tá armada Aí mamãe foi Aí quando mamãe foi Mamãe chegou na barraca Papai todo perfumado Aí mamãe disse Que deu um beijo nele Um beijo murcho Que é só quatro dentes Aí tal e tal Aí mamãe disse Tá gostando, tá, tá querendo Papai começou a gritar Tá gostando, tá querendo, tá gostando Ora, entrado na barraca Nove meses depois eu nasci Eu nasci literalmente De uma palhaçada Que era uma palhaçada Mamãe fugiu do circo E foi viver com meu pai Então se não fosse mamãe Ter ido assistir o espetáculo Ter se apaixonado Ter fugido do circo E minha avó Quando descobriu O circo ficava Fica trinta, quarenta dias Nos bairros, nas cidades Quando o circo foi embora Mamãe ó Fugiu e foi embora Com o papai Viveram seis anos juntos Aí foi quando eu Nasci dentro da barraca de circo Dessa barraca Caramba Eu nasci dentro da barraca Legal, né E aí eu cresci Fui crescendo Com três, quatro anos Eu vendo meu pai de palhaço Crescendo Vendo meu pai de palhaço E aí na minha cabeça Eu como criança Eu lembro Eu com sete pra oito anos Eu disse que queria ser palhaço Igual meu pai pra minha mãe Eu queria ser palhaço E o circo do meu pai Era só Tinha redor Não tinha coberta Era só Só lateral E no nordeste É difícil chover E o nome Naquela época, né E o nome do circo era Tomara que não chova Porque se chovesse Não tinha espetáculo Porque não tinha coberta Era só ao redor E aí um dia Eu vi o circo do meu pai E o pequeno Eu disse Um dia eu vou ter um circo E esse circo Vai ter coberta Vai ser um circo Bonito e tal E eu conto no meu espetáculo Que as palavras têm poder Que tudo que a gente fala Acontece Se você declarar Só palavra ruim Vai acontecer coisa ruim Mas se tu declarar Coisas boas Palavras boas Vai acontecer também Então Abracadabra significa Tudo que a gente fala Acontece E eu falei isso Há anos atrás Que eu queria ser palhaço Que eu ia ter um circo E que o meu circo Ia ter coberto E que ia ser bonito E tal E aconteceu E aí É isso aí Abracadabra aconteceu Ô Tiro Eu vou te apresentar O nosso mágico Aqui do canal Do canal Camila Loures Mas não é pra você Roubar ele de mim não Tá Menino tem potencial Mostra lá Pega lá Sua maletinha de mágica Mostra pro Tiro Seus dots aí E agora Mostra aqui pra nós Eu decoro Beleza Eu não vou dizer Que é um dois De espada não Tá bom Então eu vou ver Qual é o seu dois de espada Oi Tu já tá vendo Não vale não Tu viu Mentira Mentira Ele não vai contratar mesmo A mesma Você quer pegar outra Não vai Já tá aí mesmo Eu quero ver Só falar Tá bom Se trementou Tira essa carta E que é de outro baralho Certíssimo aqui Sim Ó Quando eu viro Uma carta Ao contrário Qual que era a sua carta Oito Oito de Paus Oito de espada Né Oito de ouro De ouro De ouro De ouro De ouro Não faz mais Agora esse é melhor Pera Mostra uma melhor Mostra uma melhor Mostra uma melhor Bruno Eu te ajudei Mágica Esse final de semana Semana inteira Pra poder E os outros Semana inteira Pra treinar Mágica Esse é aquele Da 25 de março Que rouba os outros Você pode conferir Seus bolsos aí Meu filho Pode ver Seu relógio já sumiu Eu me doidoei Peguei Decore 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 Oxi 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 Você vai usar uma carta diferente Essa aqui sua carta? Não, essa não Essa aqui tava fora Essa ali Ele pegou ali Zoando Essa tava fora Ah Ah Entendi 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 Deixa eu dar embaralhada Tiro tá atento Vai passar a pena Eu vou errar de novo Olha Ixi Já tá olhando Tá bom Já sei com a sua carta Beleza Seu Beleza Vou fazer aquela Que você gosta Kaká Esse bolo É da Kaká Sei Dois De Jean Tiro Pega um bolo Carol Um bolo? É Tá Qual o bolo que você quer Tirou desses três? Não me deu esse Você quer esse? Pode trocar Pode trocar Não quero esse Não me deu esse Escolhe um Kaká Pode dar um dia E faz aí Que eu tô filmando Agora vocês vão fazer Sabe jogar pôquer? Quando você joga o pôquer Você coloca a primeira carta Do topo na mesa Coloca Embaralha Coloca mais uma Aí pra distribuir as cartas No final vai ficar todas Distribuídas Do jeito que você quiser Pode ir do jeito que você quiser Embaralhou Vou embaralhar mais pra aqui Embaralhou uma vez Só bom Ele quer que a gente embaralhe Pra poder facilitar pra ele Valei Valei Então Tiro vai Conta comigo Uma Uma Duas Três Três Quatro Quatro Continua Cinco Eu tenho seis Quase que era a sua carta Se eu falar que de todas as suas cartas Sua carta tá no bolo Do Jean Você vai acreditar? Acredito Qual que é? Pode falar Dez Dez De? É um dez preto Dez preto sim Seu estralo pode olhar do topo É o seu dez Mas o mais impressionante Tiro É que a minha Do meu topo Também é o dez Olha a sua Também é o dez Olha a sua Não, não dez não É o dez É o dez É o dez É o último dez que falta Não brinca não É Ô catado Ô Ele dá pra um bom palhaço Agora ele dá pra um bom palhaço Agora ele dá pra mágico Dá pra tudo Dá pra tudo É Ó, mais uma gente Mais uma Tô passando, tô passando, tô passando Pegou Decora Vamos ver Decorou Tá Decorou Ah, de compa Tiro, essa eu planejei pra vocês Justamente pra vocês Foi, foi Ó, pressa o carta Não olhe não Vou ter que olhar Por que? Ó, presta atenção Tem que olhar Ó, pego ela Segura ela Bota a mão em cima Vou fazer assim Sentiu? Sentiu O poder Não, sentiu Você escolheu qualquer carta que você quis Não quis? Eu tô morto Eu tô morto Eu tô morto Totalmente diferente Certo? Agora Olha a carta Que porra é essa? É uma carta diferente Agora procura a sua carta Que porra é essa? A carta não tem carta A carta não tem carta Não tem carta Você jogou ela aqui, não jogou? Jogou, mano Abre o celular Abre A capinha Tira a capinha Tira a capinha da onde? Eles vão lá Não, não, brincadeira Não brinca não Brincadeira, faz isso não Tá de brincadeira Vai, você vai Domingo o tempo inteiro Você tá zoando? Era essa a carta? Eu vou rever essa filmagem 50 vezes Pra ver onde que tava O que o Bruno fez? Volta, volta Vem te ver Volta Ele tá ficando Eu tô perplexa Ele não é bom Não Eu acho que você tinha ajudado ele Não, eu juro por Deus Que eu não ajudei nada Mano, muito foda Meu menino Gente, o Tino foi lá Se arrumar agora Que já já tem espetáculo Começa 3 São 2 e 11 Já já nós tamo indo também Pra assistir, né? Mas antes tem a competição de dança Então a gente já vai fazer A competição de dança Agora pra vocês Pra mostrar Nossos Dots dançarinos aí Que vocês já sabem Que é uma merda Caramba Sabe o que é bonitinho? Que o Bruno não é de fazer dança Não é o conteúdo dele, né? Do seu TikTok e tudo mais Aí ele fica com tanto medo Aí ele fica com o olho arreganhado Tentando, tipo assim Não vou errar, não vou errar Mas você não errou Arrasou, parabéns Qual é o seu voto? Tá difícil, viu? Mas você é pros lindos Valeu! O Santarino Aê! orada! Selena! Gente, o BH ligou pra nós Pra gente ir lá pra a área do circo Que já tá bombando Lá tá linda Ele disse Camisa que tá lindo Vamos lá então, partiu Porque vai começar o espetáculo Tá rolando uma banda aqui, ó Se liga Vamos entrando, entrando A galera tá aqui na bilheteria comprando Aí, ó, salgado Vamos pegar um trenzinho desse de salgado pra nós A gente vai fazer a marmita nossa aqui Prova aí, prova aí, prova aí Ó, bom demais Olha esse algodão Meu Deus Ai, eu tô vendo uma criança feliz aqui Depois da gente fazer as compras Literalmente as compras, olha isso aqui, gente Tem algodão doce, tem pipoca doce, tem pipoca salgada Tem gerante, churros, algodão Enfim, nós vamos entrar pro espetáculo Ai, ai, ai Gente, o Bruno tá comprando Eu não, eu não Eu tenho 60 reais É 30, ali Uhul, vai começar Flamestade, eu sofri Ah Caramba Vamos começar Pera aí Pera aí Já começou a palhaçada Mas o que seria do circo se não fosse a palhaçada? Aliás, o que seria um de nós se não fosse os palhaços? Viva os meus palhaços aí! Uhul Viva os meus aqui! Uhul Caramba Caramba Você não consegue, né? Você não consegue isso Não, na hora que esse aqui seja o namorado da Brinda Você acha ele bonito, né, safado? Isso é loucura Isso é loucura Meu Deus! Olha lá, gente, as filhas do tiro Olha lá, olha lá, Lului, olha lá Lindo Homem, tu é foda Que isso? Tá surreal, amigo do céu Gente Deus te abençoe, viu? Você merece E as lindas, as lindas aí Olha Oi, meu amor Coisa mais linda Ô, gente Eu vi vocês entrando Que lindas Dançando lá Vamos tirar foto Você assiste, né? Ô, Tiro, agora você sabe Que essas duas aqui São artistas, né? Rapaz, é aquela coisa Isso Não tem condição, não Não tem condição, não Isso aqui, gente Eu vi lá no palco Que eu falei É isso Não Você sabe, né, Sefone? Isso ali, meu filho, ó Deus abençoe vocês, viu, amiga? Lindas demais Tchau pra vocês, gente Fiquem em vontade O circo é de vocês Princesa Vai ter uma brincadeirinha à noite Aí, enfim, é a vontade Muito obrigada Vai ter uma brincadeira no pijama Tchau, amiga Com Deus, viu? Gente, eu vou tirar foto Com esse povo lindo Olha lá Vocês gostaram do circo, gente? Boa demais, né? Boa demais Gente, eu vou tirar foto Com essa galera aqui agora Eita, que eu amo E o frio que tá Vamos ver os jogos Que temos aqui, ó Caça aos monstros Do circo Bravo, o show vai começar Lego Não é de circo Achei que ia vir de circo Mas é um Lego do Harry Potter Muito legal, muito legal Mas eu acho que a gente Tinha que tentar jogar isso aqui, ó Ai, que legal Olha aqui que que nós compramos, gente A nossa fotinha Ficou tão linda, cara Eu amei, amei, amei Gente, é muita fichinha Olha isso aqui, ó Tem muita fichinha Tá vendo? A gente tá tendo que ficar com o trenzinho de ler Isso E já ir jogando junto Porque é muita coisa É um jogo pra gente inteligente, né? Então a Carol já pode ir embora, já A única coisa que eu não posso falar de mim é isso Olha, olha Você pode falar Ó, o nome do meu circo é Salamonski O meu é Fratelli Colebrous O meu é Cassule Então pronto Já não quis jogar coroa A gente tá lá deitado lá Então vamos Vamos aqui, ó Não é que é É porque não tem uma cadeira aqui pra ele, entendeu? Aí agora a gente pega aqui, ó E a gente vai ver o que que no nosso circo mais vale ponto Tipo assim, o que que o povo tá indo no circo pra ver Basicamente, gente A gente tem que completar o nosso circo, entendeu? Com as coisinhas aqui, ó É, no caso tem o picadeiro interno e externo E também tem o público E a gente vai colocando E de preferência O que o seu circo mais quer Que aí depois vai valer ponto Acabamos, gente O amor ganhou O amor ganhou Camila fez complô Só porque tá te namorando, entendeu? É Ela roubou Ela roubou e ficou pegando os que a gente fez Ai, a gente Ela é minha prima Foi um jogo bom O problema é mágico Não traz público Cadê o seu público? Então, eu acho que eu sou melhor Faz a mágica A gente sempre indica Nos 24 horas, né? Jogos pra vocês Filme e série Que a gente faz também a indicação E aí É isso, gente Fica a dica Mais um jogo diferente Que é muito legal Enquanto o filme que a gente assistiu ontem Muito bom Vamos já ir de indicação de filme, já? Você vai falar o que a gente viu ontem? Free Guy Ah, não Muito bom Muito bom Eu só não sei falar o resto, né? Free Guy e outra É a fulminha do controle Isso Gente, é muito legal Porque o Free Guy, ele é uma vibe de... Tipo de Free Fire, entendeu? É literalmente É um jogo O filme é um jogo Onde o personagem do filme Ele ganha a inteligência artificial E ele começa a sentir Sane que ele não é nenhum jogo Ele não é um controlado, entendeu? Do jogo Não é o que você escolhe ali É um que tá ali na cidade Ele não é protagonista Entendeu? Ah, é loucura, gente Mas é muito top É muito legal mesmo Você, amigo? A Procura da Felicidade Muito bom Existe esse filme, você tá inventando Não existe, velho Eu tô falando sério É não, é porque é uma vibe Tipo assim Você entende Onde que você pode encontrar Felicidade na vida Não nas drogas No álcool, entendeu? Coisas que mais Tipo amor, assim Bondade Entendeu, rapaziada? Gostei Gostei Seja chique Seja chique Seja você mesma Ah, eu vi na Netflix Eu vi É bom? Você gostou? Não é filme, é série É a nova temporada de Black Mirror Que tá muito legal Só comecei, na verdade Não acabei tudo Mas tá muito legal Na verdade é uma série toda Muito legal Se você nunca assistiu Deixa a primeira temporada Porque é muito top Galera, já tá rolando A segunda sessão Meu Tinaldo até foi pra lá Porque como ele chegou atrasado Da primeira Aí ele foi pra lá E a gente tá indo Pros brinquedos agora Qual que vocês querem primeiro? Primeiro na roda, eu acho Primeiro? Ah, primeiro na roda Lá ele Lá ele Lá ele Lá ele Lá ele Lá Só falta um Vocês é muito maldoso, gente Amor A gente é quinta série Nossa, tudo na mesma cabine Tem uma roda gigante inteira Não, eu vou na outra Então Tá bom Vai começar Bruno Puta merda Bruno Sente sozinho não, cara Gente, o Bruno tá sozinho, cara Olha lá Nossa, é que é que vai ter um prazo É, amigo Que isso? Gente, ele tá chorando Gente, ele tá chorando Ó, foi ele, né? É que ela Você não sabe por quê? Você tá chorando por quê? Tá chorando, então Tá chorando por quê? Eu quero uma namorada E aí, amigo Foi bom a sua reflexão sozinho? Muito divertido Se divertiu? Chorou? Não, eu não chorei não Agora a gente vai nesse aqui, gente E esse aqui Esse aqui Faz passar mal, viu? Gente, a gente tá aqui na posição Nem Carol, nem Bruno Vem? Eu passo mal nesse aí Ah, gente, para É o dia aí que não foi Cês tão ramelando, mano Começou Não, tá muito frio, né, amor? Tá, tá um friozinho, gente Enquanto a gente tá no brinquedo O vento bate Tá mais gelado ainda Não, não, não Não Você cuspiu, hein Para esse brinquedo, mano Para esse brinquedo, moço Para Eu vou destruir ele Olha que eu estrangei Eu vou tacar o brinquedo de cima Meu Deus Ai Ele tá cuspindo na gente Obrigada, moço Ô, Chincão, não quer que a gente Fala perdão Você cuspiu em mim, seu safado Foi sem querer Não era pra te acertar Era só pra testar a física Não, amor, amor Não pagamos mal com o mal Verdade Aquelas que acabou de bater nele, né? Olha que legal, gente A lojinha aqui pra você comprar Tem a Cinty Ter esse coração Achei que acendia a luz, não? Já tem Ah Ah, não Ah, não Gente, é aquele cachorro atualizado Agora com óculos Que legal Gente, ainda tá rolando a segunda sessão Nisso O Bruno tá por aí Não sei onde ele tá O JJ tava meio passando mal Tava aqui ainda deitado Dormindo Carol também Deu um cochilinho Céu, pra estar aqui Eu e o amor também Tava deitadinho aqui Só que eu não consegui dar um cochilinho, não Você deu um cochilinho, amor? Quase Pois é, gente Aí É isso 7,25 Ó Vou dar um bruxinho pra minha amiga Docinho Vai acordar o bebê Nossa, que soninho gostoso que você tirou, hein? Luta Até pavô, ó Nossa Ó, que isso? Que nojeira Você peidou Você tirou a calça pra peidar? Imbécil Chegou a hora da gente jantar Ó Eita, bebês Eita, que delícia O pessoal aqui do circo pediu pra gente Ó, tem camarão e um arroz A gente vai abrir aqui pra ver Abre aí, Carol Dê, o que que é Carol, abre, Carol Ei, ei, ei Vai, rima Tô aqui com o Mano Jay No circo do Tiro Que boca de linguiça Linguiça Não vou pôr na boca Que eu vou pôr no Que tipo do Tiro Ó Ah Legal, legal, legal Gente, que delícia Olha aqui Mas tem camarão no poço E aqui também é camarão no poço Mas esse camarão aqui é bom demais, bebê É bom demais, né? Nunca que o peri saindo Ai, bebê, você gosta, né, amor? Aproveita Come por mim, meu amor Come por mim Eu, gente, como eu não como camarão Olha aqui O Tiro deixou pra gente toda a dispensa Então eu vou comer um miojinho Que eu amo demais Ele deixou toda a dispensa pra nós A gente falou Come à vontade Gente, que bagunça é essa? Vocês deixaram a cerveja cair no... Não, possível Não é possível Não é possível Foi o Lucas, gente Foi o Lucas Não gostou, não? Foi o Lucas, hein Ô, Lucas, mano, na moral, véi Não é possível Não é possível isso Calma, deixa eu pegar um pano de chão Gente, são 9h27 Onde que a gente vai arrumar um tanho agora pra lim... Olha isso aqui Olha isso aqui Ô, meu Jesus amado, viu? Gente, seguinte A gente tava indo pra jantar, né? Só que o Bruno jogou... Sujou o chão lá, né? Aí, meu irmão tá lá limpando E a gente veio aqui pra fora Porque ele falou Sai daqui todo mundo que eu vou limpar Aí a gente falou Então tá Vamos atrapalhar Ele quer? Então vai Aí, nisso, a gente veio aqui pra fora Aí o Bruno tá indo conversar com as dançaridas, gente Tá paquerando, tá paquerando Eu juro pra vocês Eu vou até tirar do flash aqui Pra ele não ver que a gente tá filmando, tá? Pera aí Todo mundo lá Carol tá lá, ó Carol O Bruno lá, ó Tá todo mundo lá, ó E eu não sei o que vai acontecer Mas eu sei que é um grande... É um grande BBB isso aqui, cara É um grande reality Pensa, são 120 pessoas Há 120 pessoas que moram aqui Se eu não me engano, né? Que o Tiro falou Não sei se é que mora ou se é que trabalha Mas, enfim É muita gente que mora aqui E aí é uma confusão, né, gente? Pensa, porque tem gente solteira Tem gente que não mora Tem gente que é casada Enfim Então, assim... Deve dar... Deve ser um reality, né? Deve ser um reality Deve ser da hora E aí, o Bruno e a Carol O Bruno tá ali A Carol foi pra lá mais pra dar apoio pro Bruno e tal O Tinal tava lá também Mas veio pra cá E vamos ver Já já eu venho com informações É isso Deu certo, gente Deu certo Gente, o Bruno subiu O Bruno sumiu ali, ó Do trailer Ai, papai E eu tô tentando arrumar uma roupa de Michael Jackson Pra eu apresentar lá dentro Eles tão lá olhando Gente, eu juro pra vocês Que o Bruno tava querendo beijar Desde que a gente chegou em São Paulo Ele tá assim Tem três meses que eu não beijo Eu quero beijar, eu quero beijar, eu quero beijar Pois bem Deu certo Olha aí Gente, o Bruno vai largar a nossa Vai fugir com o circo do Tiro Eu tô falando Eu tô falando Como o Mágico, tá? Ele vai entrar como o Mágico Ele vai entrar como o Mágico Quando o Tiru ficar sabendo disso, velho Quando o Tiru ficar sabendo disso Namora O Tiru perguntou Ele voltou aqui Porque a gente tinha falado com ele no início A gente falou assim Ô, fulano de tal tá solteira Ele falou Tá Aí agora no final que ele veio aqui Ele falou E aí, o que que deu com a menina lá? A gente falou Ainda não tentou nada Vai tentar agora Gente, eu vou ter que contar pro Tiru Se o Bruno fugir com o circo do Tiru Eu não me responsabilizo Viu? Mãe do Bruno Ó, gente Minha produção conseguiu Conseguiu um videozinho Do Bruno beijando ali Pra gente não Entendeu? Pra não falar assim É mentira Pois é verdade Olha lá Gente, que fofo Perdeu o filho Aaaaaah 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 A gente tá parecendo paz mesmo Feliz, né? Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Muito bom É o único É o único É o único É o único Pra me contar A história de Tiru Então hoje tem contos da Lolol Estamos com saudades Tem muitos e 24 horas Que você não participa Dos contos da Lolol De verdade Hoje tem contos da Lolol E assim, história verídica Eita A gente deu o grau lá Agora o trailer tá limpo Todo limpinho Aí, agora nós vamos lá jantar Então, na verdade Esperar o Bruno voltar ali Da, 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 né Do love dele Acho que ele não voltou hoje não A ele aí Gente, Bruno A gente tá muito feliz A gente tá aparecendo Sua família Tipo assim Pai e mãe, sabe? Muito feliz Perdeu, bebê Perdeu, bebê Perdeu, bebê E aí? Aqui, como é que foi? Foi legal? Foi maravilhoso Se você for embora com o Circo do Tiru Na moral Olha ela aí, gente Ou o Circo do Tiru vai levar o Bruno Ou a gente vai levar o C pro canal Alguém, alguém A gente tipo esse casal Esse casal Isso não tem que rolar Ela usa bombinha Mentira É igual o Bruno, gente Olha só Nosso filho Gente De cicada Gente, Bruno Carol Não vai sair dali tão cedo Então a gente veio jantar Nós mesmos Entendeu? O Jay vai fazer o pratinho dele Aqui de camarão Camarão Eu queria muito Porque parece que tá uma delícia Mas eu não posso Por causa da alergia Então eu vou fazer o meu miojinho Vamos aqui ver o que que tá pegando São 10h35 O Bruno sumiu Tem uma galera conversando Tipo Na pracinha de casa Tá vendo? Uma vibe assim Conversando E eu filmo Eles me dando com flash Esqueci Hehehe Olha aí Olha o Bruno ali no quarto Qual o quarto? A porta aberta Você viu lá? É, ele subiu Eu não vim Sério? Aham Ah, achei que ele tava com a menina A menina tava com os homens Eu não sei se eu chamo o Bruno Pra gente brincar de esconde-esconde Ou se eu deixo ele lá Agindo com a menina Acho que você deixe ele lá Agindo com a menina Aqui Depois nós vamos ter até noite Não quer brincar de esconde-esconde Então tá bom Ainda são 10h35 A gente faz no Ou a gente chama A menina vai jogar A gente dá o limite A gente dá o limite pra ele Até meia-noite Justo? 11h 11h é daqui 25 minutos Meia-noite Verdade Tá Gente Ô Jay, vem cá Que a gente vai brincar de esconde-esconde O Jay tá que nem Jacu da roça, Carol Ele tá correndo Correndo de quem? Sei lá Vamos brincar de esconde-esconde Ou não vamos? Vamos brincar de esconde-esconde Bora brincar de esconde-esconde Então vamos Sério Todo mundo? Mas é que vocês que já sabem Vocês que já sabem O circo não adia Não pode esconder Num lugar muito, muito, muito difícil A gente faz dupla então Cada um sai com uma pessoa E eles ajudam a gente a escolher Você é quem dupla, né Seu safado Olha que safado Deixa eu ir chamar meu outro filho Vem, amor Vamos chamar nosso outro filho Que esse aqui é a Jacu Fobre mulher De foco, amor O amor virou pra mim e falou assim O Jay Ó, não tá nem aqui, cadê? O amor virou pra mim e falou assim O Jay, amor Saia comigo Ele pegava a mulher pra caral Eu falei O Jean? Aí ele é O meu Jean? Eu falei Ô, amor Eu saio com o Jean Conheci ele há 10 anos Ele sai Se ele pega uma mulher Na noite é muito Ele fica Sempre que você foi comigo Você sempre ficou mais Mais tipo assim Só artista E não ia lá pegar geral não Ele fica assim na festa Mas ele fica assim Ele fica assim achando Galera Ele fica tipo assim Descendo o combo Pegando fogo E não sai não Entendeu? Você jura? Jura Ele tava querendo aparecer pra você Não Comigo ele tava assim Tava querendo aparecer pra você Tava querendo aparecer pra você Ou então você tá sonhando Quem que é o cara Aí quando vê uma mulher Você pega e foge Tá feio Não foge não É porque você quer me jogar ali No meio das mulheres Sendo que o Bruno pegou a mulher Tem uma outra lá Vai E você tem que ir lá conhecer Não é só pegar também Não é conhecer Amiga Amiga Eu já tenho você Já tenho minha amiga Você tá muito Jaco da roça Pra vocês galerinha Que tava pensando Que o Jay Que galerinha Que o Jay Tava conversando com a ex Aí ó Tá explicado por que Ele não tá querendo pegar ninguém Verdade Ele tá conversando com a ex mesmo 3AM gente Cadê o povo Misericórdia Que susto Menino Kaká Que susto Uai 3AM Não Eu sou Você é doida É Acabei de voltar E aí Top demais Top demais Safadinha Gente Deixa eu explicar o que aconteceu Deitei pra ver o Renato Albani Um stand-upzinho de boa Pra esperar o Bruno Que tava lá Trabalhando É aqui ó Tentando dar o beijinho dele Já tinha dado né Mas querendo dar uns beijinhos a mais Dormi Mas acordamos agora As 3AM Vai rolar o nosso Esconde-esconde Tem que rolar Tem que rolar Mas antes Vamos com ela As lendas da Lolo Tcharam Eu acho que ela é a própria lenda Ela vai botar a trilha dela Porque tem toda a trilha Né gente São preparados Para a verdadeira lenda dela Eita Porque essa lenda Uai mas você Se você estiver dormindo Não vai dar pra gente saber não Essa lenda foi contada de verdade Aqui no circo pra mim Porque as outras São verdadeiras Não Porque as outras Não foi contada Eu li Mas essa foi contada Nenhum Na verdade Isso é verdade Nenhum dos funcionários Entram no circo Depois da meia-noite Nenhum Eles falam E quem entra no circo Depois da meia-noite Escuta vozes Gente correndo Crianças rindo Caraca Tá barrado Sem dúvida E eles falaram E eles falaram Que depois da meia-noite Você escuta o público entrando Eita As pessoas mexendo lá atrás Você tá doido Eu vou fingir de surda Que lá dentro Não quero ouvir não Não quero ouvir não Porque a gente vai lá Tá A gente vai lá E disse Sabe o que Que começa o espetáculo dos mortos Ah não véi Para Para Que isso Carol É isso Gente tá barrado Eu não acredito nisso Vamos pra lá galera Bora Vamos pra lá galera Vamos pedir esconde-esconde Vocês escondem galera Quero ver Já vou te dar uma dica Eu vou ficar num lugar muito fácil Ó vou falar Foi boa Mas não deu tanto medo não O medo vai dar Quando você ouvir lá dentro Será Ó Ó Que isso gente Vamos pro nosso esconde-esconde Na verdade o último A ser achado Tá na hora Então como eu só tenho Essas três lonas Só não né Essas três lonas Vamos começar Nossa Olha Que vazio Tem gente ali Mas a gente do circo Chegando Né galera Será que tá alguém Lá em cima Onde é a banda Não Não é possível Não é possível Isso é mentira né Isso é mentira né Como que você Subiu Não é possível Que o Bruno Tá no trapézio Caraca Mano Deitou Eu vou vir aqui em cima Gente Onde é a banda Porque vai que tem mais um Tem alguém aqui gente O fantasma da ópera Oi Jean Oi Jean Tá olhando a moto Dos outros Jean Que safado Gente Você tava procurando No esconderijo O dó Você tava lá em cima Aí eu desci Você tava lá onde eu tava Na banda Caraca Eu tava lá Aí eu desci Tava procurando No esconderijo Safado Na verdade eu tava vendo Se tava com chave Se não ia dar uma vez Mas tá sem chave Vamos entrar nesse primeiro camarim Opa Vamos seguir então Vamos seguir Não é possível Não é uma palavra O que é isso Que que é isso Que que é isso Tá barrado em nome de Jesus Amiga eu passei 50 vezes aqui Você passou Você colocou a luz assim Eu falei Ela me achou Quase que eu ri Caraca Você ganhou Ó Ganhei Ganhou Mano Vocês vieram tudo pro mesmo lugar Arrasou Eita Ó gente Bicicleteiro ele Não vou pedir andar não Não é não Fica aqui na bunda Guarda o óleo Que você tá ficando aí Assim ó Eu queria dar o grau Pra vocês virem Olha outro Olha outro Essa bicicleta Solta Jean Ela desmonta Essa daí Que a mulher sentou E vai lá Caral Apresentar com o Jean A Carla apresentando Ela abriu até o buracinho Mô até você Vai devagar Gente Você tava um acelerador Lá embaixo Seu chinelo é grandão Você com o chinelo 59 Larga gente Tira esse trem Ó Coloca certinho No lugar que vocês Que vocês pegaram Tá bom Estamos aqui de plateia Porque agora tem Apresentação no circo Vamos lá Com vocês agora O show mais esperado De todos os tempos Ao vivo aqui no circo Com vocês Carol Jackson Eita Olha o look dela Tá ficando cada vez melhor Essas apresentações Olha o cabezinho Olha o cabezinho Olha o cabelo Já até soltou Esquece Gente Tá ficando cada vez melhor Ela tá ficando muito boa Eu tô com medo Eu tô com medo Nessa parte Caraca E a plateia vai loucura Parabéns Parabéns Cada vez melhor Olha só o figurino dela Como brilha A luva Olha a luva Mostra aí a luva Olha gente Essa luva inclusive É do nosso figurino Agora de 24 horas Olha aí Cada vez melhor Tá vendo Na próxima A gente vai achar um paletó desse Pra você também Tá Porque esse é do tiru Mas nós vamos achar um pra ti Gente Eu vou dormir Agora que eu tô muito cansada Muito cansada Capaz que você não botar Meu celular pra despertar Eu vou acordar meio dia E ser mais que 24 horas Que eu vou te falar Viu Essa caminha aqui é boa demais Eu tô cansada Não sei por que Nem apresentei Tá muito frio Muito frio gente Muito frio Muito frio Um beijo Até daqui a pouco Tchau Ah tchau não Até daqui a pouco Bom dia Bom dia Bom dia Família 8h55 Ó O sol já nasceu Lá no circo Eu sei que a gente começou 9h30 Mas eu botei Pra gente acordar 9h Porque A gente tem que dar um jeito Nesse trailer gente A gente fez uma bagunça aqui Que não foi normal não A gente tem que dar o conselho do dia Temos Temos Que dar o conselho do dia E quem que você tá com essa carinha de bravo Acorda de mau humor né Olha Que isso Que isso cara Pedei Nossa Você tá muito 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 estilosa O povo fala que a gente se vai encher melhor no frio né Com certeza Caraca Olha o meu amigo Cara gostei do estiloso Caraca Muito foda Muito foda Vamos ao nosso conselho do dia Se a vida te fizer de palhaça Faça um espetáculo Uau 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 Gostei hein Achei chique Achei tematizado É Gostei Gostei A vida é como uma roda gigante Um dia a gente tem sim Mas a gente tá igual Mas Deus é o meu maquinista Ó Bate Eu completei seu conselho pra ser Não Eu acabei de inventar esse Não Inventar não Porque esse já existe Acabou de trazer na sua memória E eu completei ele ainda Em cima e embaixo Entendeu Aham Eu gostei Eu achei legal a ideia Ame sem medo Aceite as diferenças E cuide quem está perto de você Mantenha perto as pessoas que falam quando você está errado E uma pessoa inteligente é quem aprende com os erros E uma pessoa sabe é quem aprende com os erros dos outros Ó Não tá mano Gente Caraca Que lição hein Não importe a cor do seu Amanhã é a bonita que vai fazer você Ó Hum Hoje não teve nenhuma zoeira hein Parabéns Vocês estão evoluindo Vocês estão dando conselhos do dia Não Um dia você está em cima Outro dia você está em cima Ó Gente ele levou pra maldade Ele levou na maldade Caramba como é que foi a noite do Bruno pra ele pensar isso Não gente Parou O meu conselho do dia É Acredite em você Simples E rápido E prático Difícil Mas essencial Você expandiu o conselho com esses sinais É difícil gente Acreditar em você mesmo Eu mesmo aqui no circo Olha pra você ver Eu falei várias vezes Eu não consigo Não consigo Não consigo Não consigo Daqueles negócios lá Que a gente ficou treinando Pra quem tem pensamento forte Inconsível é só questão de opinão É isso E disso os loucos Só eles Eu já ia me esquecendo gente Da nossa competição de cantadas aí Ó Como não ter uma competição de cantada Não é mesmo Chegou 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 Prazer Te conheço Como você chama? Carol Carol? Carol o que? Não Carol Carol o que não O que? Carol o que? Carol o que? Não sei Não sei Da onde Te conheço Você tá me devendo Te devendo? Você tá me devendo dinheiro Dinheiro? É? Não é você que tá me devendo dinheiro não? Não É sim? Não Você acha que é de graça morar no meu coração? Ah meu Deus Ai que boa Caraca Caraca Meu Deus Então eu falei Da onde que vai vir esse dinheiro? Essa cantada Eu tava falando que eu devendo dinheiro pra ele Véi Muito boa Isso aqui é o que? De graça o que? Morar no meu coração Ó invejoso Morar no meu coração É você paga pra ele um aluguelzinho né? Eu paguei não cara Então ele paga pra ti Vai ô Senta ali Pronto Já tô aqui Ó Essa é fé Cadê os outros dois pedidos? É bom Deixar ele concluir pra ver né? Cadê os outros dois pedidos? Óbvio Caramba Foi muito boa Arrasou É assim que você chegou né? Da menina né? Ai sabadinho Vamos dar uma geralzona No trailer Pra gente poder ir Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu Faça a maratona Da cabelo louro E se temos vídeo Todos os dias Sete horas Sábado e domingo Meio dia X toda terça e sexta Olha a geralzona deles Nu 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 E ainda fizemos mesa De café da manhã Ó Pra gente finalizar Porque são nove e vinte e nove A gente ainda tem dez minutos Se eu não me engano Acho que foi nove e trinta e nove Que a gente começou Acho que nove e vinte e oito Pois é Não sei É uma coisa assim Aí ó Temos Quer uma banhinha? Ah Vou fazer o lançamento Fugiu Vai Jay Jay Lerdeza Aí Fugiu o chão O Bruno foi lá Despedir Da Brenda A menina que ele ficou Aqui no circo Gente Ela é linda mesmo E ele foi lá Super Super apaixonou Né? É isso Olha o dia que bebe É Jay Jay Vou pegar a mulher dele Você vai ficar frutinho Pratinho Chegou lá Vou pegar a mulher dele Ah vai É Bobão Pegar alguém Pegar alguém Ontem eu tenho Que a gente fugiu É Ontem ele tava Ontem ele tava na vibe Ontem ele tava se amando As pessoas Gente Não é tudo na vida Eu vou falar com vocês Galera Ontem tava se amando Não carne na filha Sabe Nem tudo na vida É beijação Então acho que o momento Se vale mais Só pra quem você quer pegar a mulher do Bruno Porque aí eu já quero viver uma putaria Não, você perdeu Eu já quero viver uma putaria Não, 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 não O bom é que o Bruno não tem mulher Então o Jean pode ficar à vontade Não é? E aí? Despediu? Tava dormindo? Não Você deu um beijo nela? Não Tudo bem então Gostou de conhecer ela, né? Qual é a coisa? Se for pra ser Vocês vão se reencontrar Pra esse mundo da hora A câmera chamou Falou com ela Vamos lá gravar com nós É? Quem sabe Ela está mais aqui no canal Ó, vamos ver Já que o nome do circo é Abra Cadabra, né? Que significa que o que a gente fala acontece O que você quer falar pra acontecer, Carol? Na sua vida Eu quero ser tão feliz quanto eu nunca imaginei que seria Boa Você não quer Você vai ser Bruno, o que você quer que aconteça na sua vida? Eu quero sempre dar o melhor de mim Independente das circunstâncias Jean, o que você quer que aconteça na sua vida? Nossa, minha vida é tão boa Mas pode sempre melhorar, né? Eu quero Eu quero que minha vida esteja numa constante evolução Sempre melhorando Ó, velho Achei que eu vim zoeira e veio o lacre Olha ele O que você quer que aconteça na sua vida? Quero melhorar cada dia mais É isso, gente Eu quero muito amor, sabedoria Que a gente faça Sempre crescer Crescendo E ajudando Né? Crescendo e ajudando aos outros Pra todo mundo crescer junto E é isso Vamos que vamos Uh! Amei esse 24 horas Amei muito Hora de ir embora E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado 24 horas do Circo do Tiru Foi incrível Se você estiver em São Paulo Venha aqui Se você não estiver em São Paulo Venha pra São Paulo pra vir aqui Porque, juro É surreal um espetáculo Parabéns, amigo Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a vida de todos vocês que estão nos assistindo 9h47 E estamos finalizando nosso 24 horas Um beijo E tchau!